Não faz agora? Tá fazendo pouca rádio Ai meu Deus, isso aqui é um fogão da minha vida Fala galera, canal 40 trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje vem comigo garotinhos Opa, calma, deixa eu... isso Se eu ficar na frente do lugar ele fica meio bravo Pronto Garotinhos, estamos aqui na nossa novela de trazer a minha coleção de vários ângulos E eu gosto muito, tô muito feliz de estar fazendo esses vídeos essa semana e a próxima semana Então vambora, hoje é o dia de mostrar a minha coleção de lendário E quatro asterisco Mas calma, vamos só dar uma olhadinha aqui, ó Eu tô com 287 lendários Hum, legal, ó Dá só uma passadinha Aquela coisa toda Dá uma olhadinha, uma especulada Hum, vamos ver Hum 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 Tá, peraí Lendário é tudo de bom, né galera? Cruzes, meu Eu amo, eu amo, eu gosto, eu quero Vem comigo, ó Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Primeiramente, preciso saber se vocês estão bem Vocês precisam estar bem Se não está bem, se não está bem, pega uma pipoca, pega uma coquinha zero Entendeu? E chega mais Um monsterzinho Monsterzinho é vida, entendeu? Ó Lendário e quatro asterisco Vambora Vambora É isso aqui, garotinho Sem muito segredo O vídeo vai ser meio rápido Meio bala Se você não viu Se você não viu o vídeo que eu postei ontem Da minha coleção De Pokémon 100% chocado Para tudo Vai estar aparecendo aqui no card também Vai ter na descrição do vídeo Para tudo e vai lá ver Tá bom? Dá um pause, vai lá ver E depois volta aqui Tô fazendo Fragmentado aqui a minha coleção, beleza? Hoje é de lendário 100% Que saudade que eu tô de pegar um lendário 100% Sabe o porquê? Sabe o porquê? Vamos ver se você adivinha Qual foi a última vez que eu peguei um lendário 100% Você já está vendo qual é, né? Tá aí o spoiler Mas qual foi a última vez que eu peguei? Qual foi a data? Pelo menos o mês Vamos ver se você acerta Vamos lá, vou te dar 10 segundos 9, 8, 7, 6 Mês e ano, claro Vem 6, vem 5, vem 4 Eu vou chutar Eu também não me lembro Isso aqui também Se eu fosse bom de memória Eu saberia qual foi a data Que esse camarada veio aqui, né? Mas eu não vou lembrar Então eu vou chutar 2021, 2020 Dezembro de 2019 Vou clicar Ai, novembro Ai, novembro de 2019 Mano do céu Nós estamos em 2021 A última vez que eu peguei um lendário 100% Foi em 2019 Faz muito tempo Nossa, minha coleção está muito defasada Hum, vim aqui mostrar Não sei o que Faz 10 anos que não pega o lendário 100% Eu já aguara Nossa, vamos ver o meu E o primeiro? E o primeiro? Vamos ver se acerta Qual mês e ano? Mas que eu não faço a mínima ideia Bom, se aquele foi 2019 Eu vou chutar setembro de 2018 Nem sei se tinha lendário Vou te dar cinco segundos também Quatro Vem três Vai dois Vem um Ô, comentar depois que você viu a resposta Não adianta, né Vê se usa a cabeça E jogue certo 2017 Novembro de 2017 Olha que curioso O primeiro foi em novembro de 2017 E o último foi em novembro de 2019 É, moçada Tá na hora de eu pegar um 100% E eu sei aonde que eu vou pegar No ground No ground Ou no cayogre Que vai vir aí Hum Nós vamos fazer Mas tem um motivo de ter esse gap Aqui Tudo bem, Teca? Teca, só o cachorro do vizinho Teca, calma O mundo não vai acabar Ela não vai parar Eu sei, eu sei Mas vamos lá Teca Teca Parou? Vem pra cá, Teca Você é dono de casa Pai, mãe, vizinho Tio Youtuber Streamer Editor Treinador Pokémon Não é fácil Vambora Voltei, voltei Tem um motivo de ter um gap aqui tão grande De por que que eu não pego mais lendário 100% Porque eu reduzi drasticamente A quantidade de dinheiro que eu invisto dentro do jogo Tá? Então é natural que eu não pegue mais tanto lendário 100% Eu gostava muito de fazer raid Vamos Ai, isso tem vizinho, isso tem vizinho Ui, quase Quase, 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 quase Tá Vamos aqui Medalha de lendário Aqui 7.063 Essa 7.000 raids Eu praticamente tinha 7.000 raids Em... Sem sacanagem Em 2020 No início de 2020 Tipo, sei lá Final de 2019 Quando virou 2019 pra 2020 Eu devia ter 6.000 e pouca Ou seja 2020 Foi um ano que eu fiz muita pouca raid Muita pouca, né Pouquíssimas raids Porque eu acho que o jogo ficou muito caro, galera Muito caro Agora eu tenho gastado dinheiro nos eventos Então eventos eu gosto bastante de jogar Mesmo sendo contra Mesmo achando muito caro É uma coisa que Eu acho que é um bom conteúdo pra trazer pra vocês E aí eu acabo jogando bastante eventos Eu não tô com muito tempo pra me dedicar também Não tenho todo aquele tempo que eu tinha pra jogar Pokémon Porque eu tô me dividindo muito nas lives, né Mas eventos pontuais Fica mais fácil pra eu jogar e gravar e trazer pra vocês Então é natural que eu tenha reduzido muito A minha taxa de pegar lendário 100% Mas eu gostaria de pegar um lendário E aí fazer esse vídeo Mas vai fazer o quê? Não pega, né? Não faz agora? Tô fazendo pouca raid Voltamos Tá Temos aqui 11 de 2019 Setembro de 2019 100% 100% Quem lembra? Ruxadão Mais de 80 Mais de 90 raids Não lembro agora de cabeça No mesmo dia Peguei ela Quem lembra desse vídeo? Peguei ela Sem Saber que era 100% Joguei de qualquer jeito Continuei Era aquele uafud Brabo 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 Massa 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 Salve pra todo mundo Especial pro Adriano Meu parceiro que me ajuda em tudo Ajuda no site do Canal 40 Faz tudo É o cara E vem novidades aí, hein Do blog do Canal 40 Em breve O Adriano que tá assumindo tudo Vai ser brabo Olha isso Olha esse bichão Olha isso Quem lembra? Isso aqui é o marco do canal, né galera? Raipazão 100% Shine Best Bird Ali, ó Tá vendo aqui, ó Na jugular dele ali, ó Brabíssimo 2019 Os Mewtwo's As Giratinas Vamos ver Qual que foi a diferença de data 12 do 7 de 2019 10 do 7 Olha isso, galera 12 e 10 Brabíssimo, cara Vamos ver a diferença das Giratinas 28 do 4 20 Ah, não 28 do 4 27 do 4 Eu fazia muita Raid Sem sacanagem, cara Sem sacanagem Vamos aqui, ó Pokédex Uma coisa que dá pra mostrar agora, ó Vistos Ah, mas aqui ela mistura as duas, né? 555 Pego 346 Meu Deus Agora saiu Lendário E 4 Asterisco Vamos ver os Mewtwo's Pokédex 834 vistos 414 pegos 414 pegos Tá vendo, galera? É Nossa, você sai Ele sai do filtro Aí é Brabo demais E 4 asterisco Vamos vir pra cá Vamos ver Os Raikwazes Os Raikwazes foi o que eu mais tive sorte Pokédex 612 Olha, eu fiz mais Mewtwo Veja Veja Eu tive muita sorte Qual o lendário que eu mais tive sorte? É o Raikwazes Vocês vão ver por quê Lendário E 4 asterisco Não dá mais pra clicar na Pokédex, né? Vamos só aqui Senão ele sai do filtro Uma chatice 22 do 1 De 2019 5 do 1 Mesmo mês Tá vendo? 27 do 10 25 do 10 Nossa, tá muito brabo Minha taxa era ótima, galera 20 do 10 19 do 9 15 do 9 Aí eu pulou um mês 30 do 7 Pulou dois meses 11 do 5 4 do 5 21 do 4 Tá vendo? É praticamente a média de 1 por mês 24 do 3 15 do 3 23 do 2 17 do 2 10 do 2 Pulou Mês 1 19 do 12 20 do 11 É isso Viu que vinha uma média Meio que de 1 por mês E aí, ó Ó os gaps aqui 11 de 2019 9 de 2019 8 7 Ah não, aqui foram os dois 7 Aí Aqui ainda manteve Mas Do último Desse 14 do 11 de 2019 Nós estamos em 2021 Sumiu Os lendários 100% E aqui Aqui eu te digo uma coisa Eu já passei Eu lembro a última vez Que eu tava contando Isso faz uns 4 5 meses Eu já passei Eu já passei de mil Rades De mil Rades lendárias Feitas Sem vinho 100% Se tá em 1500 1800 1200 Eu confesso que eu não tenho certeza Mas mais de mil Rades Lendárias Eu já fiz E não veio 100% Então só pra vocês terem Uma ideia aí De como É... O pogamon pode ser duro De vez em quando Acontece Mas é isso Eu acho que a coleção Tá maneirinha Vamos ver por Por number Ó Dois motres Um miltio Quem lembra Aquele outro miltio Que eu perdi No abacaxi Lá lá Não É muito bom Lembrar Mas eu dei a volta Por cima Eu perdi no abacaxi Dei a volta Por cima Acordava 6 da manhã 6 e meia Tava na rua Caçando Fazendo ride Pra conseguir ele De novo E conseguir E conseguir Se você é novo Aqui no canal E não sabe Do que eu tô falando Do miltio 100% no abacaxi Vai vasculhar Esse canal Que vale a pena E não me zoa Dois miltios De armadura Suicune Lugazão Pá Pá Dois Latiuzinho Lembro Nossa Que pegada boa Que fase boa Essa do Rio de Janeiro Galera Que saudade Que saudade Fizemos com os youtubers Algumas Fizemos Nossa Cara É muita história Galera Muita história Caiogrizão Brabo Cara Quero mais um Caiogre Dois Groundon Olha isso Três Quatro Cinco Seis Ai quase Cinco Um time Um time completo Tem coisa mais linda Ai meu Deus Isso aqui é o fogo Da minha vida Foguinho Olha Cinco Giratina Cinco Giratina Cinco Cinco Quando Quando voltar Giratina Eu vou dar Uma caprichada Na gelatina Eu quero ter Seis Gelatina Cinco Cinco tempo aqui com vocês pra analisar a minha conta. Então ao mesmo tempo que eu tô mostrando pra vocês eu tô revivendo essas histórias. É muito legal, é muito prazeroso pra mim. Eu espero que de alguma maneira seja legal também pra vocês dividir isso. Vocês conseguiram mais ou menos ter a minha média aí, né? Vou pedir pra vocês deixarem nos comentários. Eu fiz 7063 raids lendárias e peguei lendário e 4 asterisco. E peguei 27 pokémons. Tá aí o que eu gostaria que vocês deixassem nos comentários. Quantas raids lendárias vocês fizeram e quantos pokémons 100% vocês pegaram. Assim a gente consegue mais ou menos ter uma comparação e ver quem tem mais sorte, quem tem mais azar, se existe mais ou menos uma métrica geral da galera, né? Eu sinceramente creio que exista, tá? Eu... Todas essas raids aí eu fiz com muitos amigos, né? Então eu tenho amigos que tem 10 mil raids lendárias, 12 mil raids lendárias 5 mil raids lendárias Por exemplo, o Caião até parou de jogar amigo meu lá do Rio de Janeiro que tá morando em Santa Catarina agora. Um abraço pra você, garotinho Ele fez... Eu lembro que a gente fez de láteos mais de 600 raids de láteos Ele fez mais de 600 raids só de láteos e não veio 100% pra ele Ali ele desanimou de uma maneira foi caindo caindo até que parou de jogar Mais de 600 Eu tava com ele Eu já tinha pego dois 100% Não precisava de mais mas eu ia junto com ele Vamos Pegava todo o dinheiro que eu tinha investido Fazia raid todos os dias com ele Eu dirigindo todos os dias no Rio de Janeiro O dia inteiro De manhã de tarde finalzinho até a noite Todos os dias Até o láteos ir embora Ele não pegou Nós jogamos até o último minuto Não veio Então acontece Por isso que eu acho que você pode ter muito azar só que localizado que foi o caso do Caio Se você continuar se você conseguir passar essa barreira do azar a sua conta vai voltar a ter um pouco de sorte e no longo prazo as coisas vão se equilibrar Vamos ver pelos comentários aí se eu tenho razão ou não que ao longo do prazo se equilibra Você vai ver que tem gente que fez 500 raids lendárias na conta toda Fiz 500 raids lendárias e tem 500% Caraca 1 pra 100 Acontece Acontece Como tem gente que já fez 1500 raids lendárias e nunca viu um lendário 100% Acontece Mas se continuar se você pegar esses dois players um com muita sorte um com muito azar e você esperar os dois continuar continua continua insiste insiste faz até 5 mil raids daqui 1, 2, 3 anos a gente vai analisar eu acho que quando os dois baterem 5 mil raids eles vão estar mais equilibrados ou seja o cara que estava com muita sorte vai tendo um pouquinho mais de azar e o cara que estava com muito azar vai tendo um pouquinho mais de sorte e aí equilibra isso é o que eu acho pela minha experiência e pela experiência dos meus amigos não é uma regra e não é a verdade tá bom? é um pouquinho da minha experiência sendo compartilhada com vocês muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui deixa aquele like que fortalece muito o meu trabalho é de graça só clica no joinha beleza se inscreve no canal isso é muito importante de verdade de coração nunca pedi nada novamente é de graça quase 200 mil inscritos me ajuda a atingir essa meta esse ano vamos com tudo garotinho ativa o sininho da notificação para não perder mais nenhum vídeo já pimba postei já tá pita no teu celular você já clica já tá vendo junto comigo fechou quase em real time beleza? e deixa um comentário muito importante quantas redes lendárias você fez quantos pokémons 100% você pegou nessa tua jornada fechou? é nóis garotinhos tamo junto muito obrigado valeu fui tchau tchau